Vá me relacionar, um vestido de sete, da lua de luta e rosas Vou lembrar, olhando a nossa senhora, a lua descança e lembrar Devo olhar em festas e festeiras, lembrando a seresta que te diz Por onde for, quero ser seu, já me fiz a guerra por não saber Que essa terra e céu não vai querer, que jamais termina o meu dinheiro Seu amor me ensina de novo, você! Seu amor me ensina de novo, eu sei, cansei de ser, sozinha Veste, perparecei, nunca me acolhei, meus leis reis Veste, perparecei, nunca me acolhei, nunca me acolhei Deixando para a poça Deixando para a poça Deixando para a poça Quando a gente está no Brasil Você pode passar mais matanagem, não tem preocupação Se eu for, quero ver, vai passar mais matanagem Eu tenho que pensar com isso Eu tenho que pensar com isso Eu tenho que pensar com isso Amém. 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 Amém.